Segunda, essa a partir de agora tá no A Geração Gaveta só pra vocês, hein? Segunda-feira é o meu dia preferido, não é não? Dia de Justine Menezes? Gente, segunda-feira é aquele dia que dá o pontapé, que volta a dieta, que volta tudo. Segunda-feira é o dia. Dia Internacional da Preguiça. Não, só o teu. O meu é o dia de vamos fazer acontecer, né? Começou a Geração a partir de agora, hein? Não, só o meu é o dia de hoje. I know my rent was on me later, about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. And be a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Ooh, I want the time of my life. E esse fim de semana aconteceu a Noite Rosa, em homenagem a esse mês tão lindo, não é, Zé? Lá no restaurante Lanona, gente de garba e elegância. E é claro, você confere agora, hein? É isso mesmo. É isso mesmo. Na verdade, o prazer é todo meu, que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui já nessa festa linda, foi que me chamou muita atenção, que foi essas peças que são... Não tem como não se encantar. É verdade, que já é feita da nossa matéria-prima daqui. Exatamente. A Flávia Madeu é uma designer, ela mora em Brasília, a fábrica fica em Brasília, e ela fez o doutorado dela na Inglaterra, mas se encantou com esse trabalho, com a borracha amazônica. E ela faz um trabalho muito bonito de design, onde ela não usa costura, não usa cola. Então, você pode olhar, ó, eu vou tirar aqui, você não acredita como que é, ninguém disse que é uma pulseira. É verdade. Não, e tem o cheirinho também. É, não tem aquele cheiro forte, né? É um cheiro, na verdade, de... como que eu posso dizer? Como é... qual... As semelhamentos da... Ela desenvolveu essa serinha aqui, na floresta, né? Que a gente passa pra poder deixar um brilho melhor, é como se fosse uma joia viva, né? Olha como que é a pulseira. Essa daqui, ela é essa? Não. Essa aqui, essa aqui é um colar, né? É um colar. E a Flávia, ela tem um trabalho bem reconhecido, Luciane, ela destilou a coleção do Ronaldo Fraga, no São Paulo Fashion Week, e a atriz também, a Cleo Pires, tem uma loja no Oscar Freire, que tem esse banner aqui, e que vende as peças da Flávia. Inclusive, vale ressaltar que esse banner aqui que a gente tá vendo é também de uma acriana, né? A Luísa Linda. Exatamente, a minha filha. Então, a partir dessa amizade surgiram esses trabalhos, e foi muito bacana ver um fotógrafo de Londres pra cá, porque a Flávia, ela não só adquire matéria-prima aqui do Acre, ela também presta uma espécie de consultoria, ela dá treinamento, ela dá as orientações pra comunidade de como adquirir o pigmento que ela quer, a espessura das lâminas que ela compra. Então, ela tem essa... também essa parcela, ela agrega valor, né? E ela trabalha em, realmente, parceria com as comunidades, ela se preocupa. Doutora Thais, com toda certeza, também representando as mulheres aqui, todas de rosa já, como ginecologista e obstetra, que é... esse evento, pra quem não sabe, ele é beneficente. E qual o teu sentimento de estar participando no teu primeiro ano? Olha, eu acho muito legal esses eventos, eu gosto de participar, a Ju me convidou, quando ela me convidou, eu fiquei muito, né, feliz dela ter me convidado, porque, querendo ou não, a gente sabe que tem muita gente que não tem o conhecimento sobre o... como a prevenção, como é a prevenção do câncer em si, e a prevenção do câncer de mama. Então, o Outubro Rosa tá aí pra lembrar a gente, né, faltam dois minutos, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto